Salve, pessoal! Vocês estão escapando ainda? Então, hoje nós vamos falar sobre o drone que jogou fezes, né? Ou um produto que cheirava bem mal, igual fezes, lá em Uberlândia, nos apoiadores do PT. E também vamos falar de Ratanabá, a fantástica cidade de ouro perdida, onde cada brasileiro vai ganhar quilos de ouro. Você não sabia? Então fique sabendo, meu pai, que agora nós vamos ganhar quilos de ouro. Abraça! Rapa, esse país aqui está entrando em uma ficção tão grande que eu parei de escrever. Você acha que esse aqui é o meu último livro? Esse, o Demônio, é o meu último livro, doutor K. É o último. Eu não vou escrever mais, não. Não tem imaginação que possa superar a narrativa criada pelas pessoas, mano. Os caras pegam o Urandi, um pseudofólogo, certo? Pesquisador do E.T. Bilu, que é ele mesmo que se veste do E.T. Bilu, segundo as fontes, né? Ele mesmo que se veste e fica lá. Procure informação, procure conhecimento. Pelo menos isso eu e o E.T. Bilu tem em comum, né? Procurem conhecimento, vão se informar, tá ligado? Mas até a MTV antiga falava, desliga aqui e vai ler o livro, não é? Então quer dizer que é muita gente na mesma vibe do E.T. Bilu. Aí o cara que criou a porra do E.T. Bilu, que vendia terreno lá, que tentava trazer as pessoas pra lá, que é mágico, né? E tudo. Imagina o mágico pra poder se vestir de E.T. e ficar falando no meio do mato. O cara que agora descobriu o Ratanabá. E aí tá uma pesquisa, todo mundo, todo mundo na internet, nossa, existe, não existe, olha ali o mapa, olha, existe uma cidade debaixo das árvores, existe uma cidade debaixo das árvores, debaixo da natureza. Isso aí, rapaz, já é estudado há muito tempo pela ufologia, pela arqueologia. Se você for ver um livro muito famoso, que é o livro vermelho dos discos voadores do Flávio Pereira, que é 50 anos lá atrás que ele lançou esse livro, inclusive eu fui atrás do Flávio Pereira, conversei com ele muito, sabe? É um assunto que eu gosto muito. Então, assim, essas pessoas já falavam de tudo isso. Ah, Fézio, mas onde mistura E.T. com ouro? Mistura que no final, mano, você tá ouvindo o bagulho, os podcasts que tá foda. Você tá ouvindo os podcasts que tá falando de parapsicologia, de mediunidade, tudo tem E.T. no meio, mano. É o homem do bigodinho lá, né, Nazi lá, tá na... mora em Marte. Aí o espírito de não sei quem é metade E.T., metade cobra. O bagulho virou uma loucura. Na hora que eu desligo, eu falo, mano, isso aqui tá pior do que a Guerra dos Mundos da DC, tá ligado? É as guerras secretas lá da Marvel. Eu vou parar de ver, mano. E aí o pessoal tá engolindo essa história, achando que vai dar ouro pra todo mundo. Por trás disso tem todo um ganho, mano. Os canais tão crescendo, os caras tão capitalizando, tão fazendo excursão. Se vocês querem ver uma coisa inédita, não vê esse cara, não. Vai estudar Erich von Daniken. Erich von Daniken já tava lá atrás, pesquisando os discos voadores e os alienígenas e os deuses eram astronautas. Tudo isso aí é antigo demais, rapa. O cara veio na mesma vertente ali, só que ele errou a data, né? Ele falou 450 milhões de anos. Aí, papai, só se morar os sumérios lá, mano, junto com os dinossauros, tá ligado? Aí não dá pra comprar, mano. Mas eu acho que isso destrói a coisa das duas pessoas que foram assassinadas lá, tá ligado? O jornalista, o indigenista, que é uma judiação, mano. Eu sempre, assim, por acompanhar várias mortes, infelizmente, do meu povo, das pessoas próximas a mim, muitas vezes, né? A gente, eu sempre fico imaginando um ato ali, o cara vai morrer, velho. Como o cara chega ali, que nem os caras devem chegar e falar, ó, já era, mano. Com arma e tudo pra matar os caras. É muito triste, mano. Então, as minhas famílias, os pêsames. Esse presidente falou uma bosta terrível, tá ligado? E esse tema do Ratanabá aí serve pra poder também ir pra outra direção. Nós temos que focar terra indígena, cara que pesca, cara que... Aqueles caras não é pescador, eles merecem o nome de pescador. Ele é bandido, rapa. Eles estão como pescador, mas eles têm outros interesses ilegais no bagulho. Eles fazem parte de outra quadrilha, que inclusive já tem denúncias lá, que tem muito mais gente desses caras lá. O povo tá com medo depois de ficar abandonado lá. Então tem que ir nessa reta. Para de fantasiar com o bagulho de ouro. Vocês não vão ganhar ouro nenhum. Sinto muito, tá bom? Sinto muito. Se daqui a 200 dias eu vou estar errado, ainda nem o osso vai ter pra comer, que o bagulho tá louco. Esse cara não quer que a gente coma nem osso. Esse cara acabou de falar da Petrobras, inclusive, aí. Por quê? Porque os caras não querem segurar o preço da gasolina dois, três meses pra ele. Que é o que o Guedes quer. Dois, três meses no mercado. Segura o preço só pros caras ganharem a eleição. Beleza? E aí a gente vai direto, né, pro hospício de jogar fezes nos militantes do PT. Tava esperando o Lula lá. E aí os caras foram lá com o drone. Tá ligado? Sabe por que isso tá acontecendo, rapaz? Eu vou dizer pra vocês por que isso tá acontecendo. Eu vou tentar nem me exaltar. O meu pai falava assim, meu filho, se você deixar o cara te bater na escola, esse cara que tá fazendo bullying com você, que na época não era bullying, né? Vai me chamar de gordo, de viado, de tudo. Então, não era bullying, era só xingamento. Falaram, ó, esse cara é viado, estuda demais, esse cara é gordo, não sei o quê. Aí os caras começaram a me bater no pátio. Meu pai falou assim, ó, deixa eu te dizer, se você não reagir, vai chegar um dia que os caras vão cagar na sua cabeça. E é o que aconteceu. Os caras meteu um drone no alto e cagou na cabeça do público do PT. Sabe por quê? Porque nós tá com uma coisinha de paz e amor, papai. Brasileiro não entende porra de paz e amor, não, rapaz. Os caras tão mostrando arma na internet, tá ameaçando o cara de tiro ao alvo. E nós estamos com um bagulho de paz e amor. Ah, Ferrezo, mas nós não podemos entrar na mesma pilha que os caras. Os caras é fascista e tal. Eu nunca vi um regime como o Nase ou o Face, né? Ser combatido com paz e amor, não. A Segunda Guerra foi paz e amor, deixa eu ver. Ah, não, né, mano? Os caras teve que ser destruídos no bagulho, né? Então, assim, se um cara de esquerda progressista fala, ah, não, os caras tão pregando a violência. Eu sou totalmente contra a violência. Papai, mas eu tô treinando. Você acha que eu vou chegar numa passeata, um bolsominion vai vir me humilhar? Vai tomar na lata, pai. Dê o cá, toma lá. Vira outra fácil? Não sou católico, irmão. Já falei várias vezes aqui. Não sou católico. Dê uma, toma outra, pai. Ah, mas é que os caras tão andando armado. Então nós vamos levar flores. Vamos levar flores. Quando o cara mostrar uma arma, só... Aqui, ó. Ah, mano, pelo amor de Deus, rapa. Nós temos que também endurecer a porra do bagulho, mano. Não tô falando pra ninguém pegar em arma, pra ninguém atirar em ninguém, mas se um cara passa com a porra do drone aqui na quebrada, jogando cocô, tem que dar tiro no drone dele. Tem que ir atrás dele, pai. Tem que ir atrás do cara. Onde que é esse cara aí? Vai esperar a polícia agir? A polícia foi lá e pegou os caras. É o jeito normal de se fazer, Fé. Nunca teve nada normal pra gente aqui. Ó, dentro das quebradas, dentro da política, dentro do Brasil de forma geral, tanto faz, mano. Tá ligado? Nós estamos num desserviço fudido, mano. A nossa narrativa, ela é constantemente humilhada, mano. Tá ligado? Ó, se a gente que tá com dificuldade de comprar carne, de comprar comida, de pôr gasolina no carro, por que que esses arrombados é que tá jogando cocô na cabeça do povo? Me fala? Porque deixaram. Porque deixaram. Ai, porque o público do Ciro é muito radical. Ai, porque não sei o quê. O próprio candidato, que nem o Ciro, não ia deixar uma porra dessa aí, não. Então, assim, não tô passando pano pra ninguém, não. Mas o Lula também, ele não é esse bagulho de paz e amor, não, rapa. Ele tem que... Tem hora que tem que mostrar, falar, não, não aceito. Isso aí é... E vamos na reta desses caras aí, mano. Vamos pegar os militantes e vamos na reta, mano. Agora, se cada cidade que for ter um bagulho, nós ficar com medo, vai chegar lá... Eu não vou chegar com medo. Você acha que eu vou ir pra um bagulho... Eu fui agora, semana passada, pro Algeniar, certo? Na candidatura do Toninho Vespoli. Você acha que eu fui com medo, mano? Você acha que os caras que estavam comigo foram com medo lá? Vai lá tumultuar, parça. Nós estávamos lá na porta, lá esperando. Cola alguém pra tumultuar. Volta de ré, irmão. Não é porque ninguém é mais bandido que ninguém, não. Ninguém aqui é bandido. Tudo trabalhador. Mas uma coisa que nós somos, fi. Nós somos linha de frente, entendeu? Então, o pessoal que está aí na liderança do partido, tanto dos progressistas como do PT e tal, comprem outra narrativa. Pelo amor de Deus. Porque até o final da campanha, vocês estão fodidos. Nessa? Vocês estão fodidos. Desculpa, Tarino. Se os caras estão jogando cocô agora, no primeiro, segundo... O quê? Comprou todas as placas lá, mano. Ô, cadê os militantes da cidade, carai? Cadê os militantes da cidade? Se tinha... Se o cara tem 50% dos votos, e eu acredito que tenha mesmo, até mais, cadê os militantes da cidade também? Falar, não, vamos derrubar a placa, pai. Vamos pôr fogo nessa placa à noite aí. Como que essa placa vai... Vamos jogar tinta. Não quer danificar a propriedade privada, que o brasileiro é apegado à propriedade privada. Não pode danificar, né? É crime ambiental se pichar também. Então, vai fazer o quê? Vai deixar a placa lá, chamando o cara de ladrão, isso e aquilo? Enquanto nós temos um verdadeiro ladrão na presidência da República? Tá ligado? Um cara que acorda meio dia, um vagabundo, que só sabe andar com um motoqueiro vanguardista, motoqueiro que é fã do Lady Zeppelin. É uma pena. Inclusive, vocês sujam o nome das bandas. Vocês sujam. Quando eu vejo na jaqueta de vocês o nome das bandas, dá asco, porque as bandas é muito melhor. E essas bandas não têm esses pensamentos que vocês têm, não, né? Tirando um slayer ou outro, que os caras de vez em quando falam que é meio... Tá com um pensamento quase de direita ali. Embora também eu não acredite. Eu quero não acreditar. Certo? Porque eu gosto muito de slayer, inclusive, também. Mas, mano, vocês estão moscando. Vocês estão moscando. Vocês vão deixar os caras tomar a narrativa mesmo? Jogar cocô na cabeça da sua mãe, do seu pai, do seu tio lá no bagulho? Que você vai lá ver o seu candidato? Cadê a democracia do bagulho? Não bate no peito que é democracia? A narrativa de periferia, a gente já perdeu várias vezes a ideia. E, principalmente, a ideia que a gente perdeu é quando vem essa ideia liberal, enriquecedora. Que é a ideia liberal enriquecedora. Onde cada favelado tem a oportunidade única de ficar rico. Que nem Ratanabá está falando aí, não é? Aí o cara compra essa ideia. E a gente não faz narrativas coletivas. Vou bater na tecla de novo. Enquanto a gente não se organizar de forma coletiva, nós não vamos chegar a porra de lugar nenhum. Nós não vamos chegar. Nós vamos ficar rodando lâmpada. Aí vai ficar vendo esses canais que Lenin versus Marx. Marx também não chega a lugar nenhum. Não chega no povo. Tem que ter um meio termo. Tem que ter um meio termo. Agora, ficar deixando os caras chegar... Você é louco. Fica até um pleonasmo aqui. Deixar os caras irem no bagulho que vocês estão. Para ver o candidato que vocês vão votar. E os caras jogar um drone. Mandar um drone lá para jogar cocô. E todo mundo só se esconder, mano. Ô, parça. Dá licença, mano. Dá licença. Então não dá para fazer nada em quebrada mesmo, não. Porque quebrada vai ter os caras de direita. Vai ter os caras de esquerda. Certo? E os caras de esquerda vão ficar só assistindo? Hã? Vai ficar só assistindo. Os caras... Eu não vou nessa vibe. Ô, irmão. Não tem nada de vibe, não, mano. O bagulho é você lutar pelo seu país. Nós estamos correndo risco de tomar um golpe. O cara está articulando com a marinha, com a aeronáutica, com as forças aéreas. Ele está articulando um golpe. Ah, mas ele não vai ter capacidade. Duvida. Você acha que todos os caras que teve golpe no mundo que fez golpe eram altos gênios? Você acha que o cara que dá golpe é gênio? Se o cara fosse inteligente, nem golpe ele dava, parça. Ele estava na eleição principal aí. Não estava em segundo lugar, não. Entendeu? Vamos pensar, rapaz. Vamos pensar que o bagulho está triste. Eu queria agradecer aqui para dar uma aliviada nesse vlog. Tem hora que esse vlog também está pesado. Olha isso aqui, pessoal. Estava ali na Avenida Sabin. Uma menininha chegou em mim e me deu esse desenho. O nome dela é Laura Ellen. Está ligado? Ela me deu esse desenho. Falou que sou eu. Eu nunca tinha conversado com ela. Falou que esse aqui sou eu, sem barba, porque eu devo fazer a barba algum dia. E que isso aqui é o sol em volta de mim. E que isso aqui é um coração, porque ela falou que achou eu bonito. Olha, bichinha. Ela não sabe de nada. É um homem feio desse aqui. E aí o nome dela é Laura Ellen. Eu queria agradecer, tá, Laura? Brigadão, mano. Até os caras que estavam comigo e falaram, mano, esse negócio de criança seu aí é louco mesmo, porque do nada vem uma menininha e te dá um desenhinho, né? Então, para mim, isso aqui realmente tem valor. Obrigado, tá? Pessoal, é isso. Se cuidem.